São Paulo brigando em três frentes diferentes. São Paulo precisa de contratação, principalmente agora. Vem comigo que a gente vai falar bastante sobre esse assunto aí. Vamos nessa. Bem, galera, São Paulo tá brigando em três campeonatos diferentes, né? A gente vai ter agora continuidade da Copa Libertadores da América, a gente vai ter os confrontos definidos contra o Goiás agora na Copa do Brasil e a gente tá brigando de verdade, finalmente, pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente precisa de contratação, principalmente agora que a gente perdeu o Alisson, a gente já não tinha o Pablo Maia, provavelmente o Pablo Maia vai começar a voltar pro São Paulo ali pra setembro, talvez outubro, né? Existem jogadores que estão indo embora de São Paulo, tudo bem que são jogadores que vão embora pro final do ano, mas vai saber, né? Pode ser que alguma coisa mude, né? Então o São Paulo não vai receber nada de compensação financeira por esses caras e talvez a situação mude, né? O São Paulo enxergue que, caso esses times que estão contratando o Wellington e o Juan ofereçam algum tipo de compensação pro São Paulo e eles saiam agora. Além do Diego Costa, que acabou de ir embora pro futebol russo. Ou seja, a gente tá perdendo, a gente perdeu, né? Cinco jogadores, pode ser que a gente perca cinco jogadores exatamente nesse momento agora, no momento de maior dificuldade pro São Paulo, que ele entra em três frentes diferentes pra competição. Então, a diretoria precisa contratar. Mas contratar quem, Sérgio? Cara, precisa contratar jogadores que decidam. Foi ventilado agora na imprensa a vinda do Marco Antônio, que era um jogador da base do Atlético Parnaense, tava lá fora há bastante tempo, tava voltando. Sinceramente, eu não acompanhei muita coisa da carreira desse jogador. Não sei se vem pra resolver. É um jogador bom. Eu acho que ele tem uma... Consegue fazer aquele meio de campo ali. Mas, igual o Alisson, vai ser muito difícil, né? É um processo até o jogador chegar no nível que o Alisson tava dentro do São Paulo, que era o motor do São Paulo. Era o pilar de sustentação ali. Era o cara que buscava a bola do goleiro e levava a bola pra atacante. Então, ele saía lá de trás e, de repente, ele tava na entrada da área. O último jogo do São Paulo que a gente ganhou com o gol do Lucas foi um passe dele, inclusive. Ou seja, é um cara que chega na área. Então, a gente vai precisar de um cara que faça mais ou menos as mesmas funções. Além do Wellington, que tá sendo um cara super importante e vai que o Southampton vira e fala assim Ah, não, eu quero o jogador agora. Eu vou te dar, sei lá, 4 milhões de euros aqui. Porque o campeonato tá começando e o lateral esquerdo aqui que a gente tem aqui não é legal e a gente voltou pra Premier League agora. Então, a gente precisa de um cara que decida. E esse cara é o Wellington, então tá aqui um dinheiro. Então, vem o Wellington. Você imagina se isso acontecer. A gente teria o Patrick Lanza, que eu acho que é um bom garoto, mas eu acho que ele ainda não tá preparado. E outro, eu não teria um substituto pro Patrick Lanza. E o São Paulo, pra brigar nesses três campeonatos, precisa de jogadores que sejam mais preparados. Precisam de jogadores que já chegam com uma polpa, até pra amedrontar o adversário. Pro adversário olhar e falar assim Pô, tem um cara aqui que é importante. Eu não vou colocar toda a minha disposição tática em cima desse jogador aqui, porque eu sei que ele vai render. Então, eu vou distribuir melhor a equipe. Então, a gente precisa desses caras. Vou falar dois nomes aqui, que eu acho que o São Paulo poderia ir atrás, tá? Foi falado muito de Alexandro na lateral esquerda, e eu acho que o Alexandro é difícil, tá? Você vai falar, pô, por quê, Sérgio? Porque ele tá tentando o mercado europeu. Esse outro cara que eu vou falar também tá tentando o mercado europeu, tá sem clube lá. Mas eu acho que ele tá no mesmo pegado do Alexandro. Poderia ser um plano B do São Paulo, tá? De um cara top de linha. E esse cara, pra mim, é o Ricardo Rodrigues. Eu vou falar, quem é o Ricardo Rodrigues, Sérgio? Lateral esquerdo da Suíça, tá? Ricardo Rodrigues, ele tem origem chilena. Então, é um cara que se adaptaria tranquilamente ao futebol brasileiro. É um cara que tem mercado ainda lá fora. Ele tem 31 anos só. Mas ele tá sem clube. Ele acabou o contrato dele com o Torino e ele tá procurando outro clube. Eu acho que ele ainda tem espaço no mercado europeu, tá? Mas assim, a gente achava também que o Ramos tinha, né? A gente achava que o Lucas tinha. E não apareceu proposta. E aí? Então, o São Paulo pode começar a movimentar umas peças pra ir atrás desse jogador. E por que esse jogador ia ser uma coisa legal? Porque eu não sei se vocês acompanharam a Eurocopa, mas ele faz muito bem o lateral esquerdo. Eu acompanho o Ricardo Rodrigues há muito tempo. Ele já jogou no Milan, já jogou em outros lugares. E é um cara que sabe jogar bola, tá? E é um cara que sabe defender bem, sabe recompor muito bem. Então, é um cara que também poderia fazer, numa necessidade, um zagueiro pela esquerda. Então, eu acho que é um cara que não vai custar barato, tá? Mas eu acho que ele vai custar a mesma coisa com o Alexandre. E traria muitos resultados em termos futebolísticos pro São Paulo, em termos de peso também. Pode ser um nome que o São Paulo poderia ir atrás, tá? Outro nome que, sinceramente, eu iria atrás, também tá sem clube. E esse cara tá super desvalorizado hoje no mercado. Pouca gente fala dele. Eu acho que ele não viria barato também. Mas eu acho que é um cara que ele poderia, poderia, fazer esse trabalho que o Alisson tava fazendo, que é o Rafinha. Rafinha é irmão do Thiago, né? Filho do Mazin. Jogou no Barcelona, jogou no Paris Saint-Germain. É um cara que, pra mim, nunca despontou, assim, pro futebol. Mas ele sabe fazer essa meiuca ali, tá? Sabe ser um segundo homem do meio de campo. Ter uma marcação. A questão dele, pra mim, é física. Eu não sei como é que ele tá fisicamente. Porque ele tava no futebol da Arábia. Mas ele tá sem contrato agora, tá à procura de um novo desafio. E eu acho que o São Paulo pode ser esse novo desafio na carreira dele. Ele é um cara que, ao contrário do Thiago, irmão dele que optou por jogar pela Espanha, o Rafinha jogou pelo Brasil. Jogou Olimpíada pelo Brasil. Chegou a jogar, acho que, na seleção de cima do Brasil. Mas o maior destaque dele sempre foi nas seleções sub-23, né? E é um cara que eu acho que pode chegar pro São Paulo. Claro, não com salário baixo. Mas eu acho que é um cara que pode fazer esse box-to-box, entendeu? Pode ir lá de trás, pegar essa bola com qualidade. E trazer pro ataque. Principalmente trazendo a experiência que ele já tem de vivência no mercado europeu. Então, eu acho que é um cara interessante, tá? Além desses nomes, existem outros nomes que eu acho que a gente precisa de reposição. Então, a zaga, com a saída do Diego Costa, a gente vai ficar com, vai, quatro zagueiros, vai. Cinco, talvez. Porque a gente tem o Arboleda, a gente tem o Alonfranco, tem o Ferraresi. Esses três aqui estão sempre revezando ali na titularidade. E além desses três, a gente tem o Sabino, que teve esses problemas recentes aí, né? De, ah, não vou entrar, como é que você me manda treinar pra jogar num jogo e tal. Que foi num jogo lá que o Zubeldia, eu acho que o preparador físico falou pra ele se preparar, ele meio que se negou. E tem o Matheus Belen, que pra mim é um baita jogador. Não entendo porque esse menino ainda não tem tido tantas oportunidades assim. Talvez pela questão contratual, não sei. Mas são cinco jogadores. E eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro ali, né? Acho que precisa de um cara ali pra ficar ali no banco e tal. Existem alguns nomes no mercado, né? A gente pode pegar algum jogador, talvez numa Série B da vida, algum jogador que não tem sido aproveitado dentro dos times da Série A. Mas eu acho, sinceramente, que o maior problema da diretoria de São Paulo é não ser criativa, né? Acho que o maior problema da diretoria de São Paulo é a falta de criatividade em fazer negociações. São Paulo hoje tem uma base muito boa que não vem sendo muito aproveitada dentro do time titular. Então, por exemplo, o Rodriguinho, você tem aquele menino pela esquerda que me fugiu o nome dele agora, acho que é o William Gomes, se não me engano, que também não vem tindo oportunidades. Então, assim, esses caras, eles podem ganhar rodagem em outros times da Série A ou da Série B num processo de troca por empréstimo, né? De repente, você pode ir lá no Santos, por exemplo. Ah, quem que tem aqui no Santos que, pô, está cheio de gente aqui e que vai ser interessante para vocês na continuidade do campeonato? Ah, sei lá, por exemplo, um João Schmidt. O João Schmidt é um cara que está jogando em titular do Santos. Mas, sei lá, será que o Santos não toparia a gente oferecer, sei lá, o Rodriguinho e o William como empréstimo e eles mandarem o João Schmidt de empréstimo para a gente, para a gente fazer uma troca? Não sei. De repente, pituca nesse sentido? Não sei. Por exemplo, o Grêmio, que está tentando sair lá de baixo, está com uma dificuldade imensa. Eles têm um lateral esquerdo lá, que eu acho interessante, ele é reserva do Reinaldo, que é o Fábio. O Fábio é um cara que jogou no Arsenal por muito tempo, no Manchester United, desculpa, por muito tempo. E é um cara que tem muita experiência, né? Será que esse cara não viria hoje para somar dentro da equipe? E mesmo que ele fosse, por exemplo, o banco hoje do Patrick Lanza, caso o Wellington saia, eu acho que seria um cara interessante, entendeu? Mais ou menos fazendo o papel que o Rafinha faz ali para o Igor Vinícius. Não sei, tá? Mas eu acho que a diretoria de São Paulo precisa ser criativa para conseguir jogador, dado que não temos tanto dinheiro em caixa para fazer grandes investimentos. Ou seja, a Folha já está alta, trazer cara desse porte vai onerar um pouco mais a Folha, mas eu entendo que o Ramos Rodrigues já é meio carta fora do baralho e ele vai desonerar ali tranquilamente uns 1 milhão e meio, 2 milhões de reais nessa Folha salarial. Eu acho que a diretoria precisa ser criativa nesse momento, principalmente porque finalmente, finalmente o São Paulo briga por títulos, né? Finalmente o São Paulo briga por títulos. Torcedor São Paulino olha e fala assim, pô, temos possibilidade de ir para frente nessas três competições, coisas que não aconteciam. Não vamos esquecer que a Copa do Brasil, ninguém olhava e falava assim, nossa, vamos ganhar a Copa do Brasil com tranquilidade, né? A gente foi superando os obstáculos e chegou lá na frente e ganhou. Mas eu acho que agora, antes de tudo isso acontecer, o torcedor São Paulino já olha com, sei lá, com alegria esses momentos aí. Beleza? Cara, fica a dica aí, Casares. Tomara que você consiga aí tirar um coelho da cartola, você com a sua diretoria. Eu acho que vocês já erraram bastante aí nessa perda, tanto do Wellington quanto do Juan, porque menino que sobe da base tem que ter contrato renovado, não pode deixar para renovar depois que o menino se destaque, entendeu? Não pode. Tem que ser um divisor de água. Você quer subir? Quero subir. Então você vai fazer um contrato de cinco anos aqui, com uma multa altíssima, e aí você sobe, entendeu? Não pode subir o menino sem fazer essas mudanças. Então, já não é a primeira vez que a diretoria come bola, né? Já comeu bola com o Caio Paulista. Então, assim, tem que ficar um pouco mais atento aí. Beleza? Fica a dica aí, galera. Tamo junto. Abraço. E aí E aí E aí